Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor A Grande São Paulo Roleplay de MTA, mano, servidorzinho está muito, muito top, eu tô no level, cadê meu level, mano? Gigi Scraison, nível 6, eu tô no nível 6, eu peguei o trampo de correio, agora a gente vai ter que ir ali no local pegar o trampo de correio Vocês vão ver que é diferente, cara, é diferente dos vídeos que eu já trouxe aqui pra vocês, o servidor aqui tá muito bem configurado, hein? O outro servidor lá, ele está off, que está em manutenção, então pode ter vídeo aí nessa sexta-feira Vamos aqui no A Grande São Paulo, que aqui sim o RP volta, o RP é top aqui, pelo menos estão falando, né? Vamos ver, vamos ver Se não tiver gente fazendo anti-RP, tá de boa Vamos chegar aqui Vamos pegar nosso trampinho Olha o sistema de level ali, é diferente, ó Nível 6 Aí vai subindo de... a porcentagem, enquanto você está no servidor, trabalhando, fazendo as paradas Tá, eu já tô com um trampo aqui Deixa eu ver aqui, o que eu tenho que fazer É... aperta B para começar a viagem Aí, caramba! Olha aí, tiozão Dá um papo, tio O que tá querendo aqui com o meu carro? Desença aí Sai da frente aí, mano Sai da frente, tio Vai, mano, sai da frente, mano Ah, pra cá do caramba, velho Vambora, hein? É... agora é o seguinte Onde que tá a marcação pra gente ir? Cadê a marcação? A gente tem que ir em algum lugar, calma aí Beleza, a marcação tá ali Tá bom Já começou daquele jeito, daquele jeito Vambora O pessoal falou que é o H que buzina Agora eu já tô ligado H buzina Se eu deixar o C aqui, ó Falaram que o C mantém a velocidade Não testei ainda não A gente vai testar Vamos ver se o cara vai respeitar, hein? Eu sou o primeiro a chegar aqui, vamos ver Vamos ver Ó, tá respeitando Beleza Tá aí, ó Tá respeitando Não dá pra elogiar, não E aí, irmão Você não tá vendo que tem uma combi aqui, não? Ô, seu cego Retardado Cara idiota, mano Ó, outro ponto lá embaixo, lá Eu vou seguir eles aqui Que é tudo pro mesmo lugar Tô gostando aqui Que o FPS do servidor tá muito bom O FPS tá top, hein? O FPS tá acima dos 60 O outro servidor lá ficava acima Agora tá caindo muito Então vambora aqui, mano E aí, irmão Você tá surdo? O pessoal aqui não gosta de falar muito, não, velho Beleza Os caras não Parece que não tem freio, mano Eu vou seguir esses caras aqui É tudo no mesmo lugar Quer ver, ó Aí, ó Já tem uma aqui do lado, aqui, ó Vamos cortar aqui O caminho, né? Só as combizinhas Só as combizinhas Pensei que era o cara que ia colar na minha traseira aqui, mano Ó, o cara virou ele de novo Vou virar aqui, ó É aquele cara lá mesmo Aquele lá da frente É porque pareceu um pra reta E o outro foi reto aqui Então é aquele lá mesmo Nossa, tá lisinho a FPS aqui, hein? Tô gostando, hein? Tem mais de 130 cabeças aqui, cara E esse servidor tem white list, tá? Então Eu recomendo Você não se unruer, cara Porque senão você não entra mais aqui, não Tenta fazer o RP de boa aqui, velho Virar pra cá Aí, é bem ali Vamos ver se a gente vai ganhar um dinheiro bom, né, cara? Eu não tô entendendo por que que eu só tenho 200 pilas de dinheiro só, mano Eu tinha mais dinheiro Tô achando que rolou um wipe, hein? É o que eu tinha dado a uma viagenzinha dessa aqui De De correr pra ver como é que é, velho Beleza Do nada eu fiquei sem dinheiro Tranquilo, tranquilo A gente vai recuperar É que a gente ganha dinheiro a cada level que sobe também, velho Então eu tenho certeza que eu tinha mais dinheiro ali, velho Eu não sei o que aconteceu Enquanto eu estava Ausente De buenas Meu nick aqui tá como Giges Crayson Então o pessoal não vai me reconhecer De buenas Vambora pessoal O cara já meteu limpaço ali no chat Voltei, cara O servidor caiu Ele deu um rollback Ainda bem, mano Ele deu um rollback na hora que a gente entrou O pessoal aí perdeu dinheiro pra caramba O servidor deu rollback e voltou lá do início Onde a gente tinha pisado, tá ligado? Começou o download daquela travadinha de boa, hein? É como o servidor caiu Ele tava botando os parados de novo Os mods aí Vambora aqui Vamos ver quanto a gente vai ganhar dinheiro, né, cara? Pô Aí é foda, cara Eu tinha dinheiro Muita gente perdeu dinheiro aí também Nem tava jogando, mas perdeu dinheiro Acho que eu tenho que descer aqui, né? É, eu tenho que descer aqui Tô gostando do servidorzinho aqui, hein? Tá liso E quando o servidor caiu, eu voltei, né? Eu voltei Aí tava sem mod Aí vocês me falaram no chat Pô, joga lá que os caras não vão te reconhecer, não Fui inventar de falar Vocês já até imaginam o que aconteceu, né? Então Os caras conhecem sim, velho Deixa eu virar aqui pra direita Esse aqui é bom que O cara tem que ficar olhando no mapa, cara Pra poder saber onde que é O local, ó Tem outra entreguinha aqui De buenas Mas é de bueninhas mesmo Esse vídeo vai ser pequeno, hein? Sexta-feira, hein? Sexta-feira, um videozinho pequeno Porque eu quero de sábado mostrar também pra vocês O outro trampo que tem Que é pra quem é level 5 Eu nem cheguei a ver qual que é, mano Eu quero mostrar mais a cidade pra vocês aqui Então eu vou andando aqui Com esse emprego aqui A gente consegue ver bastante coisa Onde a gente pode ir? Por aqui Opa, opa, irmão E aí, mano? Tranquilo? Ô, deixa eu perguntar pra você, mano Você tem mais cartinha aí pra poder entregar, mano? Acho que a minha aqui acabou, velho Eu tenho essa daqui, irmão Com preço, se eu não me engano Ah, pode crer, mano Então demorou, então Falou aí Vou voltar lá pra central, lá Então Tá pouco, né, mano? A gente ganha dinheiro E o prefeito tira de nós, né? Aí tá difícil Pode crer, mano Falou, né? Sim Aí é difícil Pode crer, mano Aí fica difícil mesmo É nóis, né, nós, irmão? É nóis Ô, qual é o seu nome? Meu nome é Gigi Crayson Gigi Crayson Exatamente Beleza, falou Falou, irmão Pega esse dinheiro que você vai ganhar do correio E compra o microfone Porra, não dá pra entender nada Capaz que você tá falando Naqueles radinhos de policial, tio Aí, é o cara Eu tenho certeza que ele me conhece, mano Mas fez o RP É isso aí, mano Faz essa porra aí, ó Quando me vê, em vez de ficar falando Faz igual ele fez aí Faz o RP Eu acho que é lá do outro lado, hein Pergunta Conversa E segue, velho Segue a vida Ó, ele tá indo pro mesmo lugar aqui, eu acho Agora Vou ter que fazer a entreguinha aqui, ó Rapaz, o que que tá acontecendo ali em cima? Ah, socorro Alguém tá pedindo socorro Pensei que tava rolando uns banimentos ali Vou esperar É, tem que entregar aqui, mano Esqueci Ah tá, entendi Acho que agora vai ser minha última carta Não, ainda tem mais essa E acho que mais outra Ah, você vai entregar pro mesmo lugar que eu, né É Pode crer, o pessoal gosta, né Ao invés de pedir tudo de um dia logo Aí vai em todos os caminhões pra entregar pro mesmo lugar Aí é difícil Muito complicado Agora tô de fazer uma entregar muito, cara Pode crer, pode crer A gente tá tipo naqueles radinhos de comunicação, né De empresa Ele falando ali Deixa eu ver aqui Tem mais um localzinho aqui pra poder entregar Mano, tem um cara chato ali Ah, eu ganhei 700 contas, ó Eu tô level 7, ganhei 700 contas e tô com 900 Ou seja, vocês tão ligados que eu perdi dinheiro pra caramba, né Mas foi muito dinheiro que eu perdi aí Agora tem mais uma ainda pra entregar, mano Vai, tio Aí eu vou seguir ele aqui Ele sabe onde que é o local O cara tomou um banzinho ali Vambora, vamos chegar aqui nesse cara aqui Agora sim, ó Aqui tem a de mim, filho Agora é a última Até que enfim, mano Agora eu vou entregar o caminhãozinho aqui Pode crer, mano Vamos lá, vamos lá Tô atrás de você, velho Vamos lá O carinha aqui é gente boa Vai guiar nós até o local, né Vai guiar nós até o local De boinha A gente tá level 7, ganhamos 700 Agora a gente vai ganhar um dinheirinho a mais Porque, né A gente vai entregar lá a combizinha pro dono, né Pro dono não, né Pra empresa, né Ah, mas toda empresa tem um dono Então meio que eu não errei o que eu falei O que eu tinha falado, né Ah, beleza, beleza Sinal tá verde, amigão Aí é difícil, né O sinal verde pra mim Ele vai e passa Não, aí deveria respeitar, né Já que O carro é caro, né Provavelmente deve estar com muito dinheiro Pra ficar quebrando o carro Vamos ganhar nosso money Vou fazer mais um entrega com o cara aqui, mano 2 milzinhos é bom, velho 2 milzinhos gostei Vou pegar mais um Aí é bom também Onde será que tu vai levar sua carga, velho Vamos ver, vamos ver Já dá pra ver aqui atrás Que tem uns Playstation pra entregar, velho É Aqui eu tô vendo um celular Já que é um J3 1 a 8 Pode crer, velho Tem umas cartinhas também É, aqui não tem falta não, velho Vou entrar aqui Eu tenho a carteira A carteira aqui, eu tenho Tenho a carteira Eu não tenho não Cuidado da polícia de pegar, hein, velho Verdade Estava ocorrendo roubo em uma das lojas da cidade de São Paulo Carai Estava ocorrendo roubo, mano A mensagemzinha Bem, bem, gostei do servidor, hein, gostei O servidor tá bem configurado, hein Parabéns aí pra quem fez o servidor Bem configurado É, mano, eu não tô entendendo isso não, cara É Provavelmente é pré É porque é prédio aqui, né Aí os caras compraram junto Aí a gente tá entregando no mesmo lugar Porque deve ter muita É porque tem muita coisa aqui dentro, né, cara A sua tá cheia, a minha também Consegui o cara aqui De Buena Uh, foi mal, foi mal, foi mal Uma casca de banana, cara Não freou direito Ah, tenho, viu Acho que os caras tem que trocar o óleo do freio, hein, mano Desses caras aí, hein Sim, velho Tá difícil de frear, velho Ih, rapaz, você passou Ah, não, é pra cá mesmo A gente tem que... Você sabe onde que troca a roupa, mano? Eu tenho que ir lá, velho Mano, eu também tenho que ir lá Ah, já achei onde que troca Demorou Depois dessa daqui Depois que quando terminar isso aqui Antes de entregar lá A van, vambora lá Beleza A van não, né Só combi Depois que terminar isso aqui Né, já vai lá Beleza Beleza Essa aí é longe, eu tô ligado Deve ser o mesmo lugar de sempre É Pô, primeiro a gente tá quase 11 ou 10 Vou comprar minha motinha C, c, vou comprar Ó, você sabe qual outro trampo que tem lá disponível pra nós, lá na agência? Mano, se eu não me engano é lixeiro Lixeiro, pode crer Mas tipo, dá pra trabalhar os dois juntos? Pra fazer a mesma entrega? Não Você só pode trabalhar de um Ah, pode crer Ah, pode crer Pode crer, pode crer É Tem que pedir pro demissão ainda, né? Será que a gente vai tomar justa causa fazendo isso? Hum, acho que sim Aí vai ser Vai quebrar nós É, porque é lixeiro, né, mano Né, desmerecendo não, mas Eu queria que seja menos do que Eu, eu Eu acho que deveria ganhar mais Mas eu acho que ainda é menos que ele tá ganhando, tá ligado? Sim, verdade É que É tudo injusto, né É tudo injusto Pode, que aí os cara correm nesse sol quente Mas você é doido Pá, ele aí galera do CEDEX, tranquilo? Tranquilo, só entregando carta A gente tá só tirando um pezinho aqui Só falando aqui Tá rolando um hardplay Tá só eu falando É, de vez em quando tô vendo os tirinhos aí Eu vou denunciar você pra empresa, hein Tá andando em cima da calçada É, justa causa aí O que é que está estranho, mano O que é que tá fazendo? Nos GPS não mostra direito os lugares aqui, sabe Pode crer Ah, doido, os cara correndo no meio da rua Os cara aqui é bem ladrãozinho, sabe Pode crer, a gente tá perto de uma região aqui Que os cara gosta de Passar a mão nos carros Pô, o cara tá molerdão, mano Caralho Uh, você parou do nada, mano Parou do nada Aí eu não tinha o que fazer E aí foi um acidente de trânsito O cara tá vendo a contramão, mano Eita, chegou depois de novo, hein, dá? É, mano, tô vendo aí, hein Passar aí em cima da calçada, hein Ah, não, é só ficar tranquilo Que os cara não fazem nada, não Aqui dá pra fazer curva Dá É, é garagem mesmo E a coisa ainda é É, tá bom Eu tenho que comer e beber, ó Minha barrinha já tá ali na metadezinha já, velho Posso esquecer disso não Tem que comer e beber Tá, a gente vai entrar lá Ô, senhores, senhores, senhores Pode falar, senhor É, toma cuidado aí que eu tô lá só todo aí, que é sério Que é sério, senhor Então, bom trabalho pro senhores aí, mano Muito obrigado Opa, obrigado Passa aí Cuidado aí em cima aí, mano Ô, esqueci Qual que é o seu nome, mano Eu esqueci de perguntar Meu nome é Diego, mano Ah, Diego, pode crer, mano Cuidado aí Isso Não, pode ficar tranquilo, pô, né Só pra ficar aqui ruim Pra não ficar a Queira, só pra nós aqui Pode crer, pode crer Eu já vi pelo nível do sequestro aqui, cara Eu ia falar que em rota, ele tá achando que eu tô falando rota de polícia, tá ligado Cara, bateu não, bateu não Nem cheguei a ver Tirou o fino, então Cheguei, eu vi, eu vi Só que eu não vi na hora que ele virou, eu batei em mim Ih, rapaz, eu acho que se a gente Se a gente sair do carro E entrar na loja lá Será que não dá, B.O.? Acho que dá, mano Por isso que a gente vai fazer as entregas Aí eu compro a motinha E o final vai de motinha Ah, pode crer, pode crer Aí sim Agora só vamos Aqui, aqui Estamos chegando aqui no finalzinho Acabou o nosso trampinho De boa, demos duas viagenzinhas de Sedex Vamos aí de boa, com carinho aí Deu nossa viagenzinha de Sedex Agora vamos terminar, vamos entregar 2 mil Agora sim, agora sim Bora lá, bora lá Ah, doido Agora não Agora eu quero trocar de roupa Bora lá É verdade Se a roupa quer se confortar É verga Bora, bora, bora Vamos comprar a motinha lá e nós vai lá Demorou E quanto que é a moto, você sabe? Oi? Você sabe quanto que é a moto? Sei, é 6 mil 6 mil, pode crer Tô com uma graninha na mão aqui Eu tenho que depositar Eu tenho que depositar, mano É a última vez que eu depositei nesse banco O banco comeu meu dinheiro, velho Isso que é fome Comprei comigo também, pô Aqui eu vou comprar aqui já Comprei, eu comprei Vou esperar o cara comprar ali E vou lá trocar essa roupa aqui, né, mano? É, bonitinha Sobe aqui, sobe aqui E aí, bora, bora Ih, rapaz Botaram um motor de barata aqui Eu também acho, mano Nossa Isso aqui é uma mentira Isso aqui é uma BMW, mano Os caras te passaram a perna, velho Nossa Isso aqui é uma CG com símbolo de BMW, velho É pior de tudo Meu Deus do céu Correcionou, mano O que é esse cara? O nome do carinha lá do YouTube é Tonhão Queria um cara igual aquele Mas não tem aqui, não, eu acho Caralho, o cara tem cabelo verde, velho Verde, cabelo verde, cara Puta que pariu Dá sem feio pra porra, mano Ah, comprei essa aqui, mas Comprei, bora Comprei a roupa, não Comprei um personagem Ih, rapaz Tentaram levar sua moto, hein, mano Tá cego aí, hein, irmão Cala a boca, tiozão Vambora no banco, hein Vambora no banco Guardar esse dinheiro Meu Deus É o que tá dando lag, rapazada Ele não tá batendo, não Nossa, motinha aqui tá rápido, hein Falei que o motorzinho Pra uma fã meio falsificada Sim, é E não é se não é BMW, não, mano Ele ia te dar o carro Esse aqui não é BMW nem ferrano Mano Opa, aperta o M Mano, precisava daquela carona pra você me levar na loja Porque eu tô com fome e sede, mano Beleza Beleza, pode passar Deixa eu ver aqui no GPS onde é Diz de boa, de boa Aí sim, é com a fome do carão Aê Ih, rapaz Acho que é a do lado, essa aqui tá fechada Não, é o outro lá É lá embaixo, não é que não Ah, sim Vindo errado Aí, então, tá fechado Acho que é essa aqui É, ali, ali, acho que O Bruno faliu Pô, será que o Mc Donald's faliu? Oi? Será que o Mc Donald's faliu? Acho que sim, mano Mas ali não era Burger King Ih, rapaz Eu tô só confuso com esses dois, mano Pra mim é tudo hambúrguer, né Ah Eita Aqui é loja de roupa, mano Deixa eu ver Eita, nós Não entendi nada Mas tá de boa Vambora Acho que é Macumba Tá, porra É Macumba, é Macumba Ué, mano Essa aqui tá sem comida? Ah, não Aqui é pra nós roubar, mano Isso é louco Vambora daqui Você roubou oitocentos Você roubou oitocentos? Conta ali Não, não fui roubado, não Ah, tá, mano Não, não Eu não sei se eu tenho carteira de moto, mano Nem eu tenho, pô Fica só Calma aí Como é que eu dou um... Eu não tô conseguindo achar minha licença aqui, cara Calma aí Só o quê? Minhas licenças Não sei se ficou na outra roupa Se eu deixei lá na loja Calma aí Ih, rapaz Eu não faço ideia, mano Acho que eu deixei lá na outra roupa Vambora Onde que fica o... A loja de comida aqui, você sabe? Mano, se não me engano Eu tenho uma pizzaria Ó, vai reto aí Bota no resto, eu tô te falando Tem que virar esquenta Senão bata de cara Isso, agora vai reto Aí, agora sim Agora sim Aí, ó Uma motinha boa, hein É rapidinho, pô 180, 200 Olha só Ali, ó Vou comprar também Vai, tranca aí, mano Que musiquinha de trouxa é essa? Musiquinha do cara, tchau E aí? É aqui, né, mano? É aqui mesmo Ah, comi direto, mano Comi Caralho, é caro, hein, véi Aí, comprou? Tô, tô tomando aqui um refrisão De boa agora Não tô conseguindo entender, mano Pega a moto aí Esse cara botou Deixa eu ver aqui Acho que eu tenho sim, mano Deixa eu ver Eu vou ficar bem ali na prefeitura, mano Vou ter que resolver umas paradas lá Mas valeu pela carona aí, mano Depois você chama eu ali no WhatsApp Te mandei mensagem já Demorou, demorou Vou adicionar aqui Depois eu te mando um toque aí Beleza Valeu aí, valeu pela ajuda aí Vou procurar teu trampo também Fala pela ajuda Eu vou dar só uma olhadinha lá dentro E ver o que que tem Eu vou olhar também Explorar sempre é bom Vou ver aqui, rapaziada Eita, porra Eita, nem aqui não vou, nem aqui não Ih, rapaz Aqui é pra quando tiver coisa errada, mano Acho que eu vou ficar aqui mesmo, mano Rapaziada, eu vou ficar por aqui Eu vou mostrar pra você mais algumas coisas lá Mais amanhã, né? Então, espero que você tenha gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui Tchau, tchau